De novo, segundo vídeo, Marginal Tietê 2, 15 horas e 11 minutos, dia 23 de março de 2015, Estado de São Paulo, Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, sentido Norte. Bem no iniciozinho aqui, saindo do Cebolão, pegando da Marginal Tietê. Aqui sempre também dá uma brecadinha aqui devido à divisão de faixas, uns vão pra cá, outros vão pra lá, e consequentemente dá essas travadinhas aí. Alguns permitem o acesso, você mudar de faixa, outros já não permitem, então daí fica, a fluidez fica difícil. Em 300 metros, mantenha-se à esquerda. Vamos pegar a faixa da expressa. A esquerda, a direita. Mantenha-se à esquerda para acesso, pista expressa. local, esse funilamento, gente, que vocês veem aqui, ó, essa tatariguinha aqui já tá até afundada já de tanto o pessoal passar por cima, inclusive eu, porque não comporta dois veículos, o pessoal não abre. Você vê gente passando sem seta, sem dar sinal, freando na sua frente. Cuidado, veículo parado no acostamento à frente. Todo tipo de situações você encontra aqui, portanto, você tem que o tempo todo tá atento pra evitar uma ocorrência e você perder ali algumas horas ali, fazendo o registro de um BO, no caso de um roscou num carro. Então, o negócio é devagarinho, evitar o abarroamento aí nos laterais de ferrigo. Somente as duas faixas da direita são permitidas a caminhões, velocidade máxima de setenta quilômetros por hora. Evite ficar mudando de faixa pra cá, faixa pra lá, porque o trânsito, ele flui de uma forma sincronizada, não há possibilidade de você de caminhão ganhar muito tempo na martinagem TT. E você, mudando de faixa, você corre mais risco. Aqui eu vou mudar no caso, porque essa faixa dali, ela vai dar acesso a bandeirantes. Então, ela vai me impedir na frente. Como eu conheço, eu saio. Mas é recomendado que você permaneça numa faixa e se mantenha distante dos veículos pra que você evite alguma colisão. Porque a martinagem TT, ela é muito, 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 muito volúvel. Ela para a qualquer momento, dá acidente a qualquer momento. Ela libera pra uma velocidade maior a qualquer momento. Isso tudo pra quem tá carregado com um caminhão grande, tem que tá redubrando a tensão. São veículos que entram na sua frente sem sinalização, sem sinalizar. São muitos carros, muitos carros mesmo. Hoje já tem um regulamento que não pode mais transitar motociclista na Marginal Expressa. Antigamente podia, era um festival de moto, passando por baixo, por cima, por tudo que é lado. Não se ganha tempo na Marginal, que o trânsito flui em bloco. Então, pouco tempo que você ganha a linha é muito significante. O importante é pra você passar e não bater em ninguém. Caminhão à esquerda aí, sujeito à multa. Não pode. Só que ele sabe que não tem radar aqui, que o radar é logo lá na outra ponte. Eu também sei, mas não vou infligir a lei, né? Se diz que não pode, não pode. Ainda mais eu fazendo vídeo, já vai ficar chato, feio. Mal exemplo, né? Fazer uma coisa que não condiz com o que eu tô falando. Então, procurar dar certo. Depois outra, né? Quem paga muito sou eu, então... Se eu errar, nesse tipo de condução, a empresa não perdoa. A multa vem pra mim. Então tem que andar certo, senão vou trabalhar de graça, né? As pistas vão se divisionando aí, ó. Libera um pouco pra local, depois ela retorna pra central. Não é uma pista 100% tapetão, tem muito caroço, muito buraquinho. Antigamente tinha muito medo pra essas já duas. Aparenta ser muito baixo, mas existem até uns detectores de altura aí, em alguns pontos. Caso você exceda a altura, ele pisca umas luzes amarelas e te direciona pra outra pista que é onde não dá altura. É bom sempre ter conhecimento da altura do seu caminhão, da largura, pra você ter noção do espaço. Isso aqui, ó. Cuidado, buraco na via à frente. Mantendo distância. Se o carro entrar na sua frente, se distancie e vai deixando. Deixa eu andar. Tranquilo. Passando aqui na ponta do Piquiri. Cadê meus amigos paulistas aí? Tem um monte de amigos meus que moram por perto dessas regiões aí. Olha o buraco que ela falou. Ai, meu vinho. Às vezes você tem que passar no buraco, não tem jeito não, porque tem um carro aqui do teu lado aqui, outro aqui, ó. Como é que você vai desviar? Então vamos lá, devagarinho. Dirigir suave, tranquilo, com calma, sem se apavorar, sem desespero, para que você não canse, com bastante atenção. São Paulo é tranquilo, tranquilo, dirigir. Entre aspas. Não é o bicho de sete cabeças? Porque todo motorista que começa a dirigir, um monstro, o bicho de sete cabeças, vem para São Paulo, né? Ele é muito complexo. É muito complexo de viaduto, muitas pontes, muitos retornos. Então você tem que fazer um projeto bem antes do seu trajeto para evitar que você erra. Porque aqui, se você erra um caminho aqui, é bem complicado de você achar. você tem que andar muito para você fazer o retorno. Você estando com um veículo grande, carregado, bem mais complicado. A noite é perigoso também, por vários fatores. Está fluindo, devagarinho. Ponte do Limão, aqui a frente, acessa Sumaré, Avenida Pai Cano, Pacandu, Copé, Barra Funda, aqui para a minha direita. Os trechos da Marginais, elas são sempre mencionadas por pontes, né? Está colecionada da Ponte do Limão, da Ponte Freguesia do O, da Ponte de Ano e Quadro. Ela é sempre mencionada nas rádios, nas comunicações por ponte. A faixa indica veículos pesados à direita, as duas faixas... Cuidado, obras na via reportado à frente. Mas, como vocês podem ver, a gente insiste em andar na faixa da esquerda. cada cabeça à sua sentença. Se ele bater ou fizer alguma coisa de errado ali, ele vai ter um agravante a mais pelo fato de estar na faixa da esquerda. Acima da velocidade, um agravante a mais. então, recomenda-se sempre andar da forma que explica a estenalização. Evitando assim, se caso você tiver alguma ocorrência, você não vai ter agravante, você vai ter atenuante. Em 300 metros, sai à direita para acesso à pista central. Porque você estava na... Porque você estava dentro da lei, né? Ele está me direcionando à pista central porque evidentemente deve ter algum... algum trânsito na frente da expressa. Em 2.2 quilômetros, mantenha-se à esquerda para a pista expressa. Beleza, galera? Estamos aí fechando o segundo vídeo. Vamos finalizar aí. Passar para a faixa de lá. Esperar o meu lugar. Nogu Santo ao meu lugar. Música Nogu Santo a gente